Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, terceira parcela. Guedes confirmou que sábado será pago. Será que é verdade? Vai acontecer isso mesmo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês viram a live que o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram nesta quinta-feira, dia 25 de junho? Pois bem, na live o Bolsonaro comentou vários assuntos, inclusive o Paulo Guedes deu a entender aí que sábado, a partir de sábado agora, começa a pagar a terceira parcela do auxílio emergencial. Pois é, terceira parcela. O G1 publicou, o All Notícias publicou também, outras mídias publicaram referente à nota que foi dada pelo Paulo Guedes. Vamos a ela então. Guedes deu informação em transmissão ao vivo com o Bolsonaro, o presidente disse que a ideia do governo é pagar mais três parcelas, R$ 500, R$ 400 e R$ 300. No entanto, nesse momento em que Paulo Guedes e Bolsonaro transmitiam ao vivo pela live, algumas horas antes, o nosso presidente também, deputado Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, deu uma nota para a imprensa, onde ele afirmou que ele e mais uma quantidade de deputados eram a favor que seja pago, então, duas parcelas ou mais de R$ 600, e que eles iriam bater firme e forte que o valor seja de parcelas de R$ 600, e não, como vem sendo proposto por Paulo Guedes e o Bolsonaro, R$ 500, R$ 400 e R$ 300. O que dá para entender é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, a equipe querem manter o valor de três parcelas, dando a entender que o pessoal aceitaria fácil, R$ 500, R$ 400 e R$ 300, para três meses. Então, seria julho, agosto e setembro. Já Rodrigo Maia, ele defende, junto com uma quantidade de deputados, duas ou mais parcelas no valor de R$ 600, e ele fala que temos caixa para isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta quinta-feira, dia 25, que a terceira parcela do auxílio emergencial começará a ser paga neste sábado, dia 27. Guedes deu a informação ao participar de uma transmissão ao vivo, em uma rede social, com o presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Neste próximo sábado, até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela, declarou Guedes. Em seguida, Bolsonaro afirmou que a ideia do governo é pagar mais três parcelas do auxílio, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. Segundo Bolsonaro, a prorrogação está confirmada, mas os valores das parcelas ainda estão em estudo. Esses valores já haviam sido antecipados pela colunista do G1 e da Globo News, Cristiana Lobo. Os números não estão definidos ainda, mas a gente vai prorrogar por mais dois meses. Tá certo? Fez uma pergunta. O auxílio emergencial vai participar de uma adequação. Serão R$ 1.200 em três parcelas. Basicamente, deve ser desta maneira. Deve ser. Estamos estudando. Deve ser R$ 500, R$ 400, R$ 300 em dois meses, declarou o presidente. Mais cedo, nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender que haja mais duas parcelas do auxílio no valor de R$ 600, como pago atualmente. Música 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 Então vocês estão vendo aí as datas das primeiras pessoas que estão recebendo conforme o espaçamento entre a data de aniversário e o dia informado pelo governo. Conforme aconteceu com a segunda parcela do auxílio, você também poderá fazer então as transferências, pagamentos via boleto, saques, conforme regra orientada pelo governo. Ou seja, vocês poderão fazer pagamentos, usar o cartão de débito, conforme foi feito na segunda parcela do auxílio. Como assim, Leandro? Você pode usar o aplicativo Caixa Tem, a conta digital da Caixa, para fazer pagamentos através de contas digitais. Como eu já dei exemplo aqui, PicPay, Ami Digital, RecargaPay. Você vai, gera o boleto, vai até o aplicativo Caixa Tem, paga com o código de barras e esse valor é transferido automaticamente, então, para a conta digital que você escolheu, tá? No momento que o governo disponibilizar as transferências e saques para vocês, vocês então poderão fazer saques através do aplicativo Caixa Tem, através do QR Code. Você vai até o Caixa 24 horas, apresenta o código QR Code e saca o valor de 600 reais facilmente nos Caixas 24 horas. Outra opção também é você usar o QR Code nas maquininhas da Cielo, da GetNet e da Rede. Vocês podem comprar usando o QR Code do aplicativo Caixa Tem nessas três maquininhas que eu estou mostrando para vocês. Cielo, GetNet e Rede. Com essas três maquininhas, vocês podem então fazer o pagamento com o QR Code nas máquinas que eu acabei de falar. Você também pode então pagar com boletos e o dinheiro transferir para a conta digital que você escolheu. Original, Banco Inter, Banco Nubank, né? Você pode fazer isso também pelo PicPay, Mercado Pago, PagSeguro e outras, mas caso assim vocês tenham interesse, tá bom? Então, está aí para vocês a terceira parcela do auxílio emergencial liberado, aprovadíssimo pelo governo para vocês poderem usufruir do benefício que são de vocês. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.